E aí, Darwin? Darwin? Oi, sobre o que você está pensando? Bom, algo está me incomodando. É tão estranho. O número de seres vivos mantém o mesmo na natureza. Por isso, estou pensando em uma nova teoria. O que você acha sobre isso? Bom, eu penso que as espécies se transformam. Mas também estou buscando uma nova teoria. Para mim, é uma luta pela sobrevivência. Mas, como funcionaria? Bom, vou te explicar melhor. Bom, eu sou um coelho e consigo me adaptar muito bem a esse tipo de ambiente. Devido a minha pelagem, o que vai facilitar muito na camuflagem. E aí, eu não consigo me adaptar a esse ambiente devido a minha pelagem. Mas, o que isso tem a ver? Vamos, veja. Pensei que esse dia não quer chegar. Estou com uma fome e estou vendo uma presa fácil, fácil para me enrangar. Vem aqui. Entendi, mas e a reprodução? Bom, assim, a presa que sobreviveu, ela consegue passear livremente e consegue achar a outra presa da mesma espécie. Assim, as duas se reproduzem e podem continuar a sua espécie. Entendi, mas qual o nome dessa sua teoria? Bom, eu estava pensando em colocar o nome de seleção, seleção natural. Hum, poderíamos marcar um encontro para falar mais sobre essa seleção natural? Podemos mesmo. Até logo, Dargo. Até logo, Arthur. Nossa. Coloca a vida no coração. Tá lindo. Tá lindo.